Então, o nosso brother, o Mr. Rocha, ele falou assim, ó, a coisa que mais me incomoda em mim mesmo é a autossabotagem, principalmente a financeira, pois mesmo sabendo que não deveria, compro coisas dispensáveis no crédito, dificultando ainda mais a minha saída do vermelho. Galera, isso aí é tipo assim, é um mau hábito, ou você pode chamar até mesmo de vício. É do mesmo jeito que uma pessoa é viciada em pornografia, o outro é viciado em jogatina, o outro é viciado em cocaína, o outro é viciado na punheta, o outro é viciado nas garotas de programa, o outro é viciado em sexo, entendeu? O outro é viciado em videogame. Ele, como que ele expressa o tédio dele? Ele expressa o tédio dele comprando. A vida urbana, olha, isso aí está no meu livro. Versão e-book e audiobook. Eu falo disso e o pessoal que acompanha o meu canal há mais tempo sabe disso. O tédio, a vida urbana, ela permite que em você surja um ou mais buracos vazios, enormes, que você tenta preencher com outras coisas. No seu caso aí, infelizmente, você, o seu vício aí, a única coisa... Talvez você, olha, talvez você seja um cara que não bebe, não fuma, não joga, entendeu? Não tem, não tem assim isso que o pessoal chama de vício, mas isso aí é outro vício. É uma coisa que você fica viciado nela. Isso aí te dá, isso aí alivia, isso aí como se fosse uma anestesia. Ou então, tem aquelas pessoas que comem, comem pra caramba, comem, comem, comem. Tem a galera que bebe, né? O que não falta, meu irmão, é distração pra fazer você esquecer desses buracos vazios que você tem dentro de você, que todos nós temos dentro da gente. E com a busca do autoconhecimento, né? Você começa a desvendar esses pequenos segredos. Existem técnicas pra tudo isso, né? Então, ele continua, olha só que interessante, olha. Outra coisa, olha aqui. Outra coisa, não estudo quando deveria. Minha mente inventa muitas outras coisas pra eu fazer. Cara, na verdade, não é que a sua mente inventa outras coisas. Na verdade, é que você detesta o que quer que seja que você está estudando. Você detesta isso. Só que você tenta não pensar desse jeito, né? Porque pensar desse jeito, nossa, eu detesto. Isso aí torna a sua sobrevivência mais difícil, né? Então, no que você está estudando, você percebe, no fundo do seu coração, que você está desperdiçando seu tempo, que você poderia estar fazendo coisas mais produtivas. Mas como você não consegue encontrar nada mais produtivo do que fazer uma limpeza e uma arrumação, entendeu? Você fica na limpeza e na arrumação mesmo. Se você, em vez de fazer limpeza e arrumação, começasse a pensar no que seria mais produtivo você estudar, em vez do que quer que seja que você esteja estudando, só que tem vários outros fatores, né? Se você está morando, igual você está falando aqui, olha só, olha só, vou ligar, vou conectar, vou relacionar o seu, esse primeiro comentário, seu comentário número um, com o seu comentário número dois. Ó, você vir e fala assim, ó. A coisa que mais incomoda é lidar com a minha família e tal, que vive atrapalhando a minha vida. Já fazem cinco anos, não fiz merda nenhuma da vida por conta deles, que não estão nem aí para o meu futuro. Então, né, fica claro aqui que você mora com seus pais e deve ter irmãos, né? De se bobear, deve ter avó, avô morando junto, não sei, tio, tia. Tem uma galera morando junto aí, né? Então, resta saber, quer dizer, você está morando na casa deles, a menos que você seja o filho mais velho e você tenha toda a grana e eles que moram com você, mas não é isso que eu entendi. É por isso que eu falo, quanto mais detalhes você coloca, melhor, porque aí eu estou ouvindo só o seu lado, não estou ouvindo o lado deles, né? Olha só como é que você fala, ó. A coisa que mais me incomoda no meu dia a dia é ter que lidar com a minha família tóxica, pais e irmãos. Ah, quer dizer que temos pais e irmãos, você explicou, obrigado. Que tem espírito de porco e vivem atrapalhando a minha vida. Já fazem cinco anos que terminei os estudos, só ensino médio. E não fiz, quer dizer, tem cinco anos que você terminou o segundo grau aí e você ainda continua com os seus velhos. Quer dizer que você deve ter aí pelo menos 20 anos de idade. Bom, eu saí de casa com desúdio, porque eu detestava a minha casa, talvez não tanto igual você detesta a sua, mas por muito menos eu saí da minha casa. Por quê? Porque não é a minha casa. Então, se não é a minha casa, meu brother, eu não tenho direito de reclamar de nada, eu tenho que ficar quieto. Entendeu? E não tem também que sair falando para terceiros, metendo pau no pessoal da minha casa. Porque eu estou na casa deles, entendeu? Então, aquilo que eu falo, os incomodados que se vazem. Entendeu? E se esgulebem para lá, entendeu? Então, você falou, cinco anos você está aí lidando com essa situação, em cinco anos você poderia ter feito muita coisa para vazar de casa. Enquanto você ficou aí, enrolando. E a situação é tal que ela é igual uma panela de pressão, que a pressão vai aumentando. E há uma enorme possibilidade, até mesmo uma grande probabilidade, de que, entendeu? Com o gatilho correto aí, essa tampa explode aí, a situação fica bem mais feia, né? Então, por isso que eu falo, quanto antes, melhor. Vira homem. Entendeu? E dá um jeito. Então, igual você falou aqui, eu não fiz merda nenhuma e tal, eu não fiz, olha só, eu não fiz nada porque eles não me ajudam. Ah, vai tomar no cu, né, bro? Desculpa a minha sinceridade aí. Não põe sua culpa nos outros, não. Quer dizer que depende deles, o seu futuro depende deles. Se você pensar assim, você está fodido, já está errado. desculpa aí, né? Mas eu estou falando para você, talvez, uma coisa que o seu pai não fale, ou que não tem ninguém para falar, mas eu estou falando. Você não vai me bater nem nada. Né? E eu falo isso aqui na frente da câmera, do mesmo jeito que eu falaria isso se você estivesse fisicamente na minha frente. Entendeu? A culpa, olha, lógico, eu não estou aqui isentando eles 100%, não. Pode que eles tenham a parcela de culpa na parada, mas no mínimo 50% da culpa é sua. No mínimo, no mínimo. Beleza? Então, ó, é muito fácil apontar o dedo para os outros, mas no que você tem um dedo apontado para os outros, tem mais três apontando para você. Né? Então, é... Então, quer dizer, né, fiz merda nenhuma da vida, a não ser trabalhar duro em subemprego e ganhar a micharia. Olha só, esse... Você trabalhando duro, mostra que você é um cara histórico, apesar de tudo isso te incomodando, você era um cara amarrada que... Se você fala que você trabalhava duro, quer dizer que você era um cara pontual, não faltava dia de serviço, era responsável, as pessoas podiam confiar que você realizava bem a função que você estava realizando ali, né? E ganhando... Mesmo ganhando micharia, você não desistia. E agora, o que aconteceu, ó? Quer ver, ó? Aqui, ó, aqui embaixo, ó. Estou iniciando em um emprego que pode me possibilitar alugar um barraco e sair de casa. Então, olha só, quem sabe não foi exatamente através do emprego fodido desse que você falou aqui, reclamou aqui que está ganhando micharia, porque num emprego fodido que você ganha micharia, você faz um contato para um emprego menos ruim. Naquele emprego menos ruim, você faz um contato para outro ainda menos ruim e chega uma hora que acontece isso que aconteceu com você aí. Pelo menos, você tem que levantar a mão para o céu que você não encheu nenhuma cascuda e não está tendo que pagar a pensão, porque, entendeu? Então, se você não encheu nenhuma cascuda, então, continue assim. Porque quando a gente é fodido de grana, velho, nossa senhora, você não pode ter dependente, não pode ter nada. Primeiro, você tem que organizar a sua vida, né? É a sua prioridade. Então, meu brother, uma coisa, entendeu? É legal, porque enquanto você escreve comentário, você está organizando os seus pensamentos. E no que eu estou lendo o seu comentário, eu sou uma pessoa de fora, eu estou vendo coisas que quem está dentro... É aquele negócio, né? O juiz do futebol. Quando os dois jogadores estão ali, eu falo disso no meu livro, quando os dois jogadores estão ali na jogada, os dois jogadores estão com sangue quente ali, com a emoção da jogada, entendeu? Aí um mete a perna no outro, um dá um tronco no outro, o outro não sei o que, um tronco não é um tronco, tronco. E tal, não sei o que, e vai ele disputando a bola até na linha de fundo ali, aí saiu, não saiu, um parou a jogada, um jogador fica querendo brigar com o outro, pegar a bola, pegar a bola, o juiz está de fora, o juiz não está no calor da emoção, o juiz viu o que aconteceu. Então, o juiz viu... Então, eu estou vendo aqui de fora, mas não estou querendo agir como um juiz, estou só aqui batendo papo com a galera aqui. Então, fica... Quem vê de fora é mais fácil, então eu estou vendo, talvez, coisas que você não viu, né? E um pouquinho de experiência que eu tenho de vida, dá para ver certas coisas ainda de uma maneira mais clara, né? Então, você falando, não sei pagar dívida e tal, subemprego de micharia, para pagar dívida e continuar endividado por sua culpa mesmo, porque você fica comprando coisa que você não precisa, é aí que entra, velho, né? Você, o autodomínio, o autoconhecimento, né? Essa é a nossa prática diária, as nossas abordagens semanais lá no nosso grupo de estudos do CHI. Se você se identifica com a minha visão, você vai adorar o meu livro, O Homem Insubmisso, Independência Emocional e Social do Macho Sigma. Se a tua meta é conquistar a sua independência emocional através do autoconhecimento, de uma forma objetiva, simples e organizada, num passo a passo, então você vai adorar o meu curso, Independência Emocional. Agora, se você quiser se aprofundar em auto-observação desidentificada, em estoicismo, no livro e no método do Trivium, em projeciologia, e nos assuntos que os leigos chamam de ocultismo, você vai adorar o meu grupo de estudos online, o CHI, o Clube do Homem Independente. Os links de acesso ao meu livro, ao meu curso e ao meu grupo de estudos estão fixados no primeiro comentário e também na descrição abaixo deste vídeo. Clica lá. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti